Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, esse é um vídeo curto, então vamos direto ao assunto. Pessoal, eu estou aqui com um computadorzinho. Esse computador não reconhece algumas das entradas USB, ele não reconhece mouse, ele não reconhece... Mouse não, perdão. Ele não reconhece a key pendrive se você conectar nessas entradas USB traseiras. Você entendeu? E ele não está reconhecendo a USB 3.0. Então, se eu conectar aqui um mouse, para vocês terem uma ideia, esse mouse funciona, tanto que ele está funcionando ali. Mas o pendrive aqui, que está conectado, ele não detecta o pendrive. Então, por que ele não detecta esse pendrive? Porque, olha só, eu vou colocar aqui para vocês uma coisa interessante. Eu tenho aqui um multímetro, e esse multímetro está chaveado aqui em uma escala de 20 volts. E aqui nós temos um pedaço aqui de USB, uma coisinha aqui de USB, como é que se diz? Uma conexão USB, que está conectada ali embaixo, um cabo USB normal. E esse cabo só tem o positivo e o negativo, esse cabo vem aqui. Está descascada a pontinha dele do positivo aqui, certo? E a pontinha do negativo dele, que é essa ponta branca aqui, também está descascada. Eu vou conectar ela no multímetro. Deixa eu só achar aqui a ponteira do multímetro, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aí, você conecta aqui a ponteira negativa do multímetro. Deixa eu ver se eu consegui pegar ali. Opa, aí, ó. Então, agora eu tenho o cabo conectado aqui, ó, o negativo e o positivo lá. O que acontece? Eu tenho 3.25 volts aqui. Ou seja, quando eu ligo o pendrive, se eu tirar o pendrive aqui, ó, vou tirar o pendrive. Ali vocês viram, ó, que tem 3.26 volts, né? Agora, eu vou tirar o pendrive aqui, ó. Vou tirar o pendrive. Olha lá o que aconteceu com a tensão. Ela subiu. Então, agora eu tenho 5.29 volts, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pendrive, vou espetar aqui de novo. A tensão lá vai cair, ó. Caiu de novo para 3.11, né? 3.10. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um... O que eu preciso fazer? Antes de dizer para vocês o que eu preciso fazer. Eu preciso alimentar essa entrada de 5 volts aqui com 5 volts. Porque a gente sabe que para o pendrive sai 5 volts. Ali para a placa, aqui na placa sai 5 volts. Então, o que está acontecendo? Quando eu ligo o pendrive aqui, o consumo do pendrive faz com que essa tensão caia, né? Então, muito provavelmente eu devo ter um problema, talvez aqui, ó, nesse componente que é o que está esquentando, para chuchu aqui. Talvez eu tenha um problema aí. Ou um outro problema na placa que eu não estou a fim de resolver. Porque essa placa é minha, tá, pessoal? Essa placa não é de clientes. Essa placa é minha. É aquele computadorzão lá que vocês conhecem, que já tem aqui no canal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 volts e vou jogar aqui, para a gente ver se vai funcionar. Se você nunca viu isso, fica ligado aí, porque eu vou fazer isso agora, ao vivo. O vídeo é sem cortes. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, já deixa seu like e comenta aí abaixo o que você achou do nosso vídeo, se você já fez algo parecido com esse aqui. Ou já viu alguém fazer, tá? Então, vocês estão vendo lá, ó, 3.26 volts. Eu tenho aqui um diodo, já está até espetado o diodo aqui, pessoal. Esse diodo está espetado no positivo, deixa eu tirar ele de volta aqui. Ó. Tá vendo aí, ó? Essa parte prateada dele eu vou deixar para cima. A energia vai entrar desse lado e vai sair desse lado. Então, ali, eu tenho certeza que eu tenho 5 volts ali naquela parte positiva, ali onde eu vou espetar o diodo, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou espetar esse lado de baixo do diodo ali. Vou espetar naquela parte da placa. Vamos puxar de volta o diodo para cima, para ele não ficar torto. Aí, já dá para saber ali, né? Aí, eu vou pegar aqui, pessoal. Vocês estão vendo lá, ó, 3.26 volts. Eu vou pegar esse pinozinho positivo do... Que sai aqui para o multímetro, né? E vou trazer ele aqui. Deixa eu desconectar aqui do negativo também. Eu preciso só desse positivo aqui. Vou trazer ele e vou conectar aqui, ó. Na onde está o diodo. E aí, a gente vai olhar lá na placa, lá na frente, no computador, para ver se vai reconhecer o... O... O pendrive, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a conexão aqui, ó. Vamos fazer a conexão aqui. E olha só lá na frente do computador, ó. Reconheceu o pendrive, tá vendo? Se eu tirar aqui, ó. O pendrive some. Vou conectar. O pendrive apareceu. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vou tentar mostrar assim para vocês. Vamos ver se vai dar. Não vai, né? Mas, ó. Vou levantar a mão aqui, ó. Olha lá. Sumiu. Conectar, ó. Peraí. Aí, ó. Apareceu. Desconectar, ó. Sumiu. Conectar. Apareceu. Beleza, pessoal? Então, o que que está faltando aqui? Uma alimentação de 5 volts. Que tem algum problema nessa alimentação de 5 volts. E por que que eu coloco um diodo aqui? Agora eu vou explicar para vocês por que que eu coloco um diodo aqui. Porque eu quero que a tensão saia de lá e venha para cá. Eu não quero que essa tensão retorne daqui para lá. E o diodo, ele faz isso. Ele vai conduzir somente em um sentido. Ele só vai permitir que a tensão passe em um sentido. Ou seja, de lá para cá. Entendeu? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha esses vídeos nas suas redes sociais. E, já sabe, né? Não esquece do like aí para ajudar o canal. Valeu!